Daquela tarde e noite maravilhosa que nós passamos, né? Quantas bênçãos, que coisa fantástica. Eu fui em todos até hoje. E pra mim foi o melhor de todos esse congresso, viu? Foi realmente assim, de uma energia, de uma lucidez. Os palestrantes estavam tão iluminados, falando coisas tão próprias, né? Foi muito proveitoso, sim. E ainda com o lançamento do livro, pra quem não foi, o livro que a Iracy psicografou, que é imperdível também, estou fazendo propaganda, vou comprar o meu. Já tem? Ah, que bom. Olha! Olha, já está até lendo, que legal. A gente vai conseguir pegar autógrafo com ela depois, né? A gente tinha que dar vez pras pessoas que não têm esse contato com ela, né? Então, vamos fazer o nosso evangelho. Muito oportuno, por sinal, a afabilidade e a doçura. A benevolência para os teus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz a afabilidade e a doçura, que lhe são as formas de manifestar-se. Entretanto, nem sempre há que fiar nas aparências. A educação e a frequentação do mundo podem dar ao homem o verniz dessas qualidades. Quantos há cuja fingida bonomia não passa de máscara para o exterior, de uma roupagem cujo talhe primoroso dissimula as deformidades interiores. O mundo está cheio dessas criaturas que têm nos lábios o sorriso e no coração o veneno, que são brandas desde que nada as agaste, mas que mordem a menor contrariedade, cuja língua de outro, quando falam pela frente, se muda em dardo peçonhento quando estão por detrás. Vou parar por aqui que já é o suficiente, né? É bem oportuno para esse momento que a gente está vivendo. Cabe a nós, como primeiros seres humanos, indivíduos, e depois, em um segundo momento, como espíritas, entendermos o momento que nós estamos vivendo, entender essas dissimulações que vamos encontrar pelo caminho, entender também a agressividade, essa violência que nós estamos vivendo, aí não dissimulada, mas ostensiva, nos colocando no sentido contrário, nos colocando sempre em paz, exercitando a nossa tolerância, o nosso entendimento, porque não adianta nós virmos para cá, absorvermos o conteúdo aqui, enquanto a gente está amparado pela espiritualidade, e no momento seguinte que a gente sair daqui, a gente não pôr em prática. Então, tudo aquilo que nós estamos aprendendo, com toda certeza, a gente está tendo altas oportunidades de colocar em prática, principalmente pelo momento que nós estamos vivenciando. Tá bom? Agradecemos, então, a essa espiritualidade amorosa, amiga, que tanto nos oferta, que tanto nos acolhe, que tanto nos ensina, nos acalma, nos inspira, pedindo que nos envolva com todo esse amor, expandindo as nossas consciências, os nossos corações, para todos os ensinamentos trazidos nessa tarde de hoje, que possamos, então, sermos cada vez mais inspirados, trilhando o caminho da verdade, com certeza que é o caminho certo. Graças a Deus. E está me zoando. Hoje o nosso tema... A gente continua no capítulo, né? Hoje é comportamento... Cadê? Está aqui. É. É aqui, né, Dani? Esqueci. Tem que ligar do lado. Está ligado. Está ligado, já. Compromissos éticos, morais, em relação à conduta sexual. A conduta sexual. Isso. Obrigada. Ligou. Os saudáveis relacionamentos sexuais favorecem o equilíbrio emocional entre o ego e o self, proporcionando real alegria de viver. Então, o que ela está falando aqui para a gente? Que o ato sexual não tem problema nenhum. Não existe problema no ato sexual. Ele traz, quando a gente está em equilíbrio emocional entre o ego e o self, proporciona real alegria de viver, que é o relacionamento afetivo com o amor. Aquele que a gente sabe que a gente respeita o outro. Não é qualquer um que a gente encontra por qualquer coisa, para somente satisfazer. Então, é bom a gente ter na nossa mente sempre isso, que o sexo não tem nada de errado. O que está errado é a conduta que a gente tem perante ele. Aí eu achei essa... E nesse caso, me vi uma coisa assim na cabeça agora. Quando a gente fala, você já reparou que a gente sempre fala assim, em relação ao outro? Eu acho que a Joana, quando fala aí, ela fala também em relação a gente. Vai falar aqui no livro, em algum momento, sobre isso. Nós, os nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós podemos não ter as atitudes, mas temos o pensamento. Certo? Não, não estava de corta não. Aí, essa passagem eu achei bem interessante da gente refletir. Toda vez que determinada pessoa convide outra comunhão sexual ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidade e confiança, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta, psiquicamente, de energias espirituais, em regime de reciprocidade. Eu achei interessante essa imagem, porque a gente vê todos os chakras, eles estão interligados. Então, é muito importante a gente entender o quão esse ato é importante na nossa vida e quão respeitoso e atencioso nós devemos ser com isso. Porque a gente leva para a banalidade, para o divertimento, né? Muitas vezes, sem, ah, foi só, hoje em dia, né? Uma noite e nada mais, né? É só um caso, é só uma pessoa que eu encontro de vez em quando. Outro dia, eu ouvi uma frase, como posso repetir aqui, que eu fiquei chocada. Era, ah, quem é ele? Ah, sei o que lá. Eu falei, oi, que isso? Isso nem existia. São coisas que você vai vendo que as pessoas vão analisando um ato de tamanha importância. Porque, olha só, ambas, estabelece-se entre ambas um circuito de forças pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais. Aí, olha só, o que será que eu estou colocando para dentro de mim? O que é que eu estou recebendo daquela pessoa? Porque aquela pessoa também está trazendo de outras pessoas, né? Então, são energias que estão entrando, que estão fazendo parte do meu ser e que vão, eu vou levar para a minha casa, para o meu dia a dia. E aí, eu li uma frase de André Luiz falando assim, é, nunca date com uma pessoa que você não desejaria ser. Porque, quando você abre esses caminhos, você está botando ela na sua vida. Ela está entrando e dividindo com você a energia dela. Não, muitas vezes, uma energia saudável. Porque, se for um caso, uma situação ligeira, sem compromisso, aconteceu, ah, que não sei o quê, estava ali, todo mundo bebeu, imagina só, todo mundo bebeu, curtindo, rolou, aí, no dia seguinte, ninguém se viu, ninguém se viu mais. E aí? Você acha que aquilo ali está rolando? E não foi nada. Acabou. Foi ontem. Hoje já é outro dia. É bem assim, nós espíritas, que já sabemos que tudo marca na gente, né? A gente traz, se eu, uma pessoa com maus pensamentos, me afeta, só em estar perto dela e ouvir, você imagina num ato sexual, né? Que um está se formando uma corrente energética entre dois corpos, físicos e espirituais. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade nesse ato e entender o quão ele é importante na nossa vida de espírito, porque isso reflete em várias existências, quando a gente não tem o devido controle, o devido cuidado com esse tipo de ação, né? A gente está vivendo numa época em que as pessoas banalizam e falam, ah, não tem problema, é só sexo, não, não, é amor ou amizade, né? É amizade, é amizade, é só sexo. Isso não existe, eu lembro que tinha uma amiga, a gente conversando, sempre falava assim, ah, a mulher não consegue, a mulher ela se envolve, porque a mulher envolve o sentimento, né? Hoje em dia a mulher consegue, porque eu conheço várias mulheres que conseguem só isso. E aí a gente vai vendo que a pessoa vai banalizando, só que essas pessoas são felizes, porque essa troca de casais não faz bem, porque como a gente viu aqui, a gente está trocando energia com essas pessoas e muitas vezes energias deletérias, pesadas, porque aquela outra que está ali comigo só hoje, estava com outra ali só ontem, outra anteontem e assim vai, porque quando você tem essa postura libertina, né? Como diz a Joana, você não tem essa. Então, quando a gente, na verdade, o ato sexual, a gente tem que pensar nele como uma coisa divina. E aí, se você começa a botar ele como divino, e aí você conhece as pessoas, você se envolve, você espera, porque não é ser careta, não é isso, é você cuidar de si, é se amar. E a Joana vem trazer isso para a gente, ela é clara, ela pondera, ela coloca todos os pontos que a gente vem estudando desde o início. Você vê, a gente falou de várias coisas, a gente falou de tudo e ainda vai falar muito mais. Então, ela está trazendo para nós um conhecimento de tudo que a gente pode passar nessa vida, que a gente passa e já passou, para que a gente se liberte dessas formas de pensar erróneas, porque a gente passou por essas épocas que o sexo era feio, era errado, que eu não tinha direito ao prazer, a mulher era excluída disso, a gente sabe de várias situações, culturas que mutilavam até as mulheres para que elas não sentissem prazer e a igreja mesmo colocou muito, a igreja não, várias religiões, colocaram muito isso como feio, pecado, a mulher não pode ver, o prazer é só do homem, isso é cultura que vem de milênios e aí vem essa época que teve essa libertinagem toda, foi aquela necessidade de gritar e dizer eu posso fazer, só que tudo tem consequência. então se a gente hoje, a gente conhecendo, vendo toda essa estrutura, Freud que estudou o sexo e linkou ele com vários conflitos psicológicos, com várias situações que a gente vive e que a gente vê que muitas pessoas vivem e Jung veio trazendo também os conceitos de ânima, ânimas, a gente vai ver, trazendo todos esses conhecimentos para que a gente comece a agir com consciência, porque antes a gente estava sendo levado, hoje a gente já tem a possibilidade que é o estudo do ser, que é o autoconhecimento, é você começar a se libertar e seguir o seu caminho através do conhecimento e isso eu acho super interessante e isso é libertador. E mais uma vez, a gente consegue visualizar a troca de fluido material, não consegue? Então a gente sabe que no ato sexual há uma troca de fluido material, mas a gente não consegue, a não ser os videntes, visualizar a troca energética, o que a gente está carregando com a gente daquilo ali. Então isso nos torna o quê? Reféns, porque como a gente não sabe, a gente embarca, como a gente não vê, a gente embarca e acha que não tem consequência, mas tem, tem consequências. A gente é alertado disso o tempo todo aqui no Centro Espírita sobre essas trocas. não é só no ato, até no beijo. Se a gente fala, cuidado com quem você anda, que eu te direi quem te acompanha, a gente fala isso aqui no Espiritismo, imagina se a gente ainda se envolver de uma maneira mais profunda com essa outra pessoa. é, a gente no Espiritismo fala, me diga com quem você anda que eu vou te dizer quem você está levando junto com você, porque a gente também não consegue ver quem é que está acompanhando, às vezes essa pessoa com quem a gente está se relacionando, está lá com o obsessor estimulando muitas vezes coisas pesadas, coisas que a própria pessoa não faria até, propondo coisas ali e às vezes a pessoa como também já bebeu, já está numa outra situação que ela não está totalmente consciente de tudo isso que a gente está falando, ela embarca. Ela embarca. Eu sei que, assim, deve ter muita gente que já passou por essas situações, não estou falando do pessoal que está aqui não, estou falando do pessoal que está assistindo. então não é para a gente ter culpa, ficar agora lembrando, ih, aquela vez aconteceu, não, foi, passou, você já veio ao seja, você já fez tratamento, você já está em outra etapa, está estudando, passou, gente. É, eu acho que a gente vai caminhando, e o conhecimento é que liberta, não adianta nada a gente conhecer alguma coisa e trazer a culpa, a culpa é para ficar para trás. E tem um livro que eu li que é, como é que é o nome? História de Gabriel, é um livro bonito, ele é espiritualista. e aí tem uma parte que eles têm, é uma jovem, ele está, é uma parte que parece até o livro de André Luiz, ele está assistindo, ele é levado pelo mentor, ele é encarnado, e ele está assistindo um ato sexual ali. E ele olha a menina, ele fala assim, nossa, mas que mulher linda. Aí o mentor fala assim, tire os olhos da carne, olhe profundamente. Aí quando ele olha, ele vê no corpo da menina já a doença se alastrando. aí ele vê uma coisa negra dentro dela, ele fala assim, que isso? Porque é um ato que não é uma coisa equilibrada, é um momento de muito desequilíbrio, são várias pessoas juntas e ele vê os casais. E aí ele fala, a doença, essa doença era AIDS, só que ainda não tinha, aparecido, né? Para ela, ela ainda não tinha conhecimento disso. Ela ainda estava ali, achando que estava no ato, tudo bem. E aí ele falando que nesses atos, e muitas vezes, tinham quatro em cima da cama, só que de desencarnado era para mais de 20. A gente não tem noção do que a gente atrai sem conhecimento, agindo no desequilíbrio. Então, não é nada não, foi só, não é bem assim. Por isso que o conhecimento liberta a gente de situações pesadíssimas. Aí depois você não sabe porque você está sempre com dor de cabeça, está sempre dando errado, com coisas acontecendo na sua vida. Observa como é que você anda procedendo, não só no sexo, cara, em tudo. Porque isso que ela está trazendo para a gente nesse livro, cada ponto, é uma situação. Mas ela está trazendo toda uma vida, conforme a gente caminha, uma consciência, né? Da gente começar a agir conscientemente, sem aquela coisa da fuga, né? Ah, mas eu não sabia. isso não cabe mais para a gente, né? Sinto muito dizer isso para vocês. A falta de valores morais distancia o indivíduo dos sentimentos sublimes. Isso é muito importante a gente entender. Por quê? Porque quando a gente está nessa coisa da libertinagem, da loucura, né? E o jovem, né? Vive isso. Gente, vive. Não tem como você virar para o jovem, se você não for, desde a infância, trabalhar as coisas morais nele, todos vão viver essa fase da eclosão dos hormônios. Isso é óbvio. A gente até já falou sobre também que nessa fase da adolescência ainda vem a parte espiritual eclodindo, né? Com 14 anos, a bicho pega para o adolescente. Então, se você não tiver construído uma base, mesmo, às vezes, até construindo, passa pelas necessidades, né? Que a gente sabe que a gente vai passar. Então, se a gente não focar nos valores morais, geralmente, quem descamba para isso não tem. Essa parte dos valores morais ainda está muito fraca. Tem conceitos diferentes. Não é... A moral dela não está assim. Ele ainda vê algumas coisas como por que isso não pode? Ah, pode sim. É só hoje. Porque a gente acha desculpa para tudo. Eu não sabia. É só hoje. Ih, mas assim também pode? Assim também não pode, né? E o Espiritismo, ele traz as coisas assim. Não é que não possa. Você pode tudo, né? Tudo a gente pode, mas nem tudo te convém. E quando você começa a entender por que que nem tudo te convém, porque não é nem tudo te convém só para dizer que... É porque tem consequência. É porque isso vai trazer situações para você e desequilíbrio. E é o que a gente tem que fugir. A gente tem que tentar começar a entender a nossa psique, o nosso comportamento, o comportamento do outro, para que a gente possa viver de uma forma mais consciente, mais feliz. E foi... O Congresso foi sensacional. Quem não foi, cumpre o DVD quando sair. Porque realmente, exatamente como a Dani colocou, todos eles, eles se encaixaram muito bem no tema. Foram temas... Eles todos falaram sobre felicidade, mas cada um trouxe uma... Uma visão, exatamente. Um enfoque, exatamente. desse todo que a gente vive hoje. Se falou da internet, se falou das fugas psicológicas, se falou da medicina, se falou de tudo que é o nosso tema, é o nosso momento atual. E a parte psicológica, então, é o que liberta a gente. Por isso é tão importante a gente estudar, se aprofundar, sim, em Joana, porque ela traz um conhecimento libertador. E é difícil. Só eu sei essa aula de hoje. Jesus, meu Deus do céu, vou te falar que fiz muita prece, porque é difícil, os temas são difíceis, até para a gente introjetar na gente, a gente compreender, a gente conseguir repassar aquilo que você... Ah, eu entendi, mas... Ih, fala lá. Então, são temas que são muito profundos, que mexem com a gente, com as nossas raízes, com os conflitos que a gente vive internamente. E aí ela coloca, assim, a vulgarização do ato sexual ligado ao erótico. É fácil você ver, quando você está, você quer saber se você é vulgar, se você está na vulgarização, é só isso aqui, ligado ao ato erótico, chulo, comportamentos alienantes, levando a diversos tipos de transtorno. Cada um vai seguindo, vai descambando para uma situação. Desse aqui, vem para cá. A vulgarização do ato sexual te liga ao erótico, você vê que aquelas pessoas que gostam só de pornografia, gostam de coisas chulas, baixas, coisas pesadas, coisas pesadas. A gente tem que pensar o seguinte, o sexo, ele é bom. Ele é, sim, nós temos direito ao prazer, nós temos direito a ser felizes, a dividir com o nosso parceiro, mas com respeito, por mim e por ele. E aí, quando você se liga a filmes, uma vez eu estava falando, eu ouvi alguém falar, não sei quem foi, cuidado com as imagens que você compartilha no WhatsApp, aquelas que mandam para você de mulher pelada, de não sei o que, geralmente homem, homem recebe isso tudo. Eu sei que o marido recebe cada um, mas eu falei, olha, não passa. Porque a responsabilidade, você também assume responsabilidade quando você passa uma imagem vexatória de uma moça, por mais que ela tenha tirado a foto. Por mais que ela tenha tirado a foto. Porque tudo a gente tem, gera uma consequência para a gente. Então, a gente tem que estar sempre pensando e se libertando dessas coisas, porque a gente não tem como controlar o outro. Eu vou receber, mas eu preciso repassar? Não preciso. E ainda estou jogando mais essa energia para frente. e a gente, cara, a gente ri, a gente recebe umas coisas que você não acredita. Você fala assim, mas você não precisa passar, fica na tua, observa a figura. Porque senão a gente começa a entrar numa vulgarização, a gente começa a achar normal a mulher de bunda para cima, a outra fazendo barbaridades, a gente começa a achar normal. Por que que tem? Todo mundo manda, eu mando também. E isso é muito louco na nossa sociedade. Por que que isso é normal? O que que tem de normal? Eu lembro que eu via um programa um tempo atrás e aí eu achava normal. De repente, aquilo começou a me incomodar, me incomodar, me incomodar. As meninas com os biquínis, com cada bundão assim, porque eu achava engraçado, eu ria. De repente, aquilo começou a me incomodar muito, eu comecei a olhar para a cara delas assim, elas são lindas, elas não precisam disso. E os caras só faziam zoação, era só zoação nelas, era zoação, tudo bem, elas estavam ali porque elas queriam. Elas, de repente, precisavam de dinheiro, era a forma como elas acharam de viver a vida. Eu não estou condenando, nem julgando. Eu estou falando o seguinte, quando eu comecei aquilo a me fazer mal, eu comecei a perceber e aí comecei a mudar o enfoque. Eu não estava mais achando graça nas brincadeiras, eu não estava mais... porque eu estava achando aquilo tão vexatório, tão triste, a pessoa precisar daquilo ali para achar que precisa daquilo ali para sobreviver, ou para ser feliz, ou para... É tão estranho. Então, se a gente... E eu vi aquela imagem no início, eu ria. Então, a gente acha comum, normal. Se a gente não parar e refletir, a gente cai nessa vulgarização. A grande maioria da nossa sociedade acha normal. Não é à toa que os canais eróticos e tudo são os que mais crescem. Eu vi outro dia uma reportagem falando que os canais eróticos fechados têm, assim, um crescimento e ela mostrando o crescimento do canal, o que eles planejavam para tantos anos à frente. Gente, algo assim. E aí imagina a onda mental que não fica em cima dessas pessoas, porque isso tudo vai virando viciações. Joana vai falar sobre isso. Aí eu achei essa frase aqui super interessante, porque nunca lesaremos a outra em se lesar a nós. Porque sempre que a gente faz mal a uma pessoa, que é essa coisa de você... Ah, não. O sexo casual fez hoje, amanhã nem liga para ela. Ah, não quero saber. A gente não sabe o que a gente está levando dentro daquela pessoa. Tem aquela história do pequeno príncipe, né? Você é responsável por aquilo que ativas. Cativas, né? Sempre. Por mais que você chegue assim, eu não posso fazer nada. ela gostou de mim. O problema é dela. Realmente é problema dela. Mas você não abriu portas? Será que você não deu expectativas, esperanças? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente arrasta pessoas e a gente não sabe o desequilíbrio que aquela nossa irmã ou irmã tem. E aí você arruma um obsessor vivo ou um obsessor desencarnado, né? Para te perturbar a vida inteira. Então, a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente se relaciona e como a gente se relaciona. Eu acho que a Joana fala sempre, traz para a gente... Não, volta ali, tá? Só um instantinho. Ela fala sempre para a gente sobre a mente, né? Que a questão está dentro da nossa mente. O que nós pensamos. Muitas vezes a gente tem uma conduta ok, mas a nossa mente tem os pensamentos. Quando eu li isso aqui, levando a diversos tipos de transtorno, eu fiquei pensando, eu me lembrei da pedofilia e me lembrei do abuso sexual. São dois casos que, para mim, se enquadram bem aqui. Quer dizer, é a total perda da sua consciência. É o transtorno. É o ponto máximo, eu acho, né? Pelo menos quando eu li, logo me veio isso à cabeça. Esses dois exemplos. É a busca incessante e quase que insana do prazer. Um prazer louco, né? Um prazer totalmente... Insano mesmo. A palavra é essa, né? É muito importante. Eu tenho que olhar um tempo para a gente que eu estou falando, que eu estou falando, algumas pessoas se separaram, né? Com a gente, na série, na idade, e como... Não é porque... Sim, conversa com quem está com você. Exatamente. Exatamente. E você percebe o desequilíbrio dessas pessoas? É fácil observar. E elas não percebem, elas acham que isso é tão natural e que é só diversão. Mas que vida é essa só diversão? Vazia. É a vulgarização, né? A vulgarização total e o achar normal você transar com cada um um dia. Isso é super normal. As pessoas têm isso, estão cada vez mais isso na cabeça. É muito louco isso, né? Por isso que a gente tem a necessidade do estudo, do ser mesmo, porque os males que a gente faz para a nossa mente, para a nossa psique, porque não funciona desse jeito. Não é papum. Aquilo ali se internaliza. Aquilo ali você começa a viver. Aí você começa a criar expectativa. E hoje eu não consegui ninguém. Aí começa a gerar ansiedade, depressão. E aí começa a se sentir... Gente, são conflitos pesadíssimos. E o sexo ainda tem essa parte da troca de energia, que é fortíssima. Não é qualquer coisa. Não é só um relacionamento amiga que causa mal a gente. Imagina só a troca de energia sexual. Você está entrando num corpo que está entrando no seu, no seu espírito. São trocas. Dois espíritos que se unem ali num conúbio, né? Imenso. Então, se a gente não tem consciência, se a gente não reflete... André Luiz... Vários livros do André Luiz, ele fala sobre a proteção em ambientes onde o relacionamento afetivo é equilibrado, o casal tem. E aquele ato sexual, ele é protegido. Tem os mentores que protegem o ambiente, o quarto, não entra. E os que não tem, que entra qualquer um, que faz parte da sua vida, que vê você pelada todo dia. É por aí. Vai com você em tudo quanto é canto, que participa intimamente da sua vida. Não é assim... É porque, como a gente não vê, a gente não vê, não imagina o tamanho da situação. Mas, eu ia botar uma outra imagem, mas a imagem era muito forte. Os espíritos sugando mesmo. Então, se a gente não tem noção, a gente não consegue ver, mas a gente já sabe. Se a gente não... Só que aí tem aquela coisa, né? Eu sei, mas aí eu boto no quê? No campo só do saber ou não dar atitude. Onde eu já começo a pensar e não querer mais aquilo para mim. Porque não basta só eu saber, né? Eu tenho que agir. Porque, senão, eu fico botando tudo naquela caixinha ali. É igual ler um livro, né? Você lê o livro, você estudou. A gente está estudando, Joana. E Joana veio um ano inteiro para a gente, botando pontos aqui que são fortes. Eu e Dani, a gente sabe como é difícil estudar, como é que é difícil preparar as aulas. E a gente busca amparo, porque são temas muito fortes que mexem com a gente, principalmente, né, Dani? Muito difícil. Muito difícil. Eu acho que não cabe nem para a gente fazer isso. Porque você começa a ser... Gosta. Mas é aquela história antes só do que mal acompanhado também. Porque, às vezes, a gente faz qualquer coisa para estar num grupo. E aquele grupo já não te pertence mais. Só que aí você acha que eles não te querem. mas é você que já não cabe mais ali, porque o seu pensamento já está diferente. Gente! Que moderno, né? Meu Deus do céu! É, exatamente, né? E aí... Só que aí a gente arruma nomes, né? É. Como se fosse a terapêutica? Muito louco. E aí, Joana, ela vem dessa forma bem firme para a gente, mostrando o quão é importante a gente saber isso. Não cabe mais para a gente a mesma postura que a gente tinha anterior. Não cabe. Gerando desconfortos e comportamentos alienantes, distúrbios entre a imaginação e o fetiche. Porque aí você começa a entrar, que foi como a Dani colocou. Você começa a entrar na loucura. E essa loucura te vicia. Você começa a ficar e querer mais, e querer mais, e querer mais. Os vícios ligados à autossatisfação, à exacerbação dos estímulos, pela imaginação, os desvios de conduta sexual, criam dependências emocionais que só se satisfazem na loucura. onde se encontram não conseguindo prazer no uso equilibrado. Aí você vai ver as pessoas querendo mais e mais, mais loucura, mais, ah, que agora descobriu, toma um negocinho que você vai ficar mais doido ainda, que aí a noite vai ser uma loucura. Tem isso, gente. As pessoas querem, porque o pouco, o normal ficou muito pouco. E aí eu quero muito mais. É isso que o muito mais vai gerando conflitos, vai trazendo situações que vão te arrebentando. E aí você não sabe o que acontece na sua vida. Você não sabe, ah, por quê, por quê. E aí eu acho interessante a gente pensar também, que ela bota aqui, ligados à autossatisfação, à exacerbação de estímulos pela imaginação. E aí a gente também vê vício de várias situações. E geralmente essas pessoas que já estão ligadas nessa forma, da energia sexual, dessa necessidade, elas também estão muito ligadas nas outras autossatisfações. porque comer, beber, tudo que você faz de uma forma muito veemente, muito, ah, que eu quero, preciso, hoje é o meu dia de beber, hoje eu vou encher a cara. Gente, vai lá, você quer beber? Não tem problema. Mas beba, já está escrito ali, né? Com moderação. Tenha cuidado com você, porque não é para ninguém. A gente não está falando, Dani, olha só, eu queria dizer para você o seguinte, não bebe. Porque eu te amo, eu não quero que você beba. Não é. Ai, mas eu quero. Chata. Aí eu viro para ela e falo assim, problema seu, né? Porque eu tenho que fazer o quê? Cuidar de mim. E quem sabe a minha postura, a minha atitude, pode servir para ela de exemplo. Porque aí ela começa a olhar assim, mas ela está esquisita, né? Bom, não bebe mais, você virou carola. Você vai dizer logo, você virou carola, pastora, tudo que você imaginar. Virou, está lá, não sai do seja. Olha só, e olha, só vem duas vezes, gente. Hoje e sábado é por causa das crianças, gente. Tem que trazer as crianças. Mas fala isso tudo de você. E não é. É porque você começou a ter atitudes diferentes daquela que a massa vê como certa. Eu não batizei meus filhos. Vocês não têm noção de quanta coisa eu ouvi, porque eu não batizei meus filhos. Nenhum dos dois são batizados. Meus filhos são pagões, né? Porque todo mundo me fala, eu falei, é, ele vai para o limbo. Gente, como a sociedade cobra de você, mas é tão bonitinho. Ah, o batismo é tão bonitinho. Tá, tudo bem. Você acha bonitinho, por isso você batizou o seu, ótimo. Eu acho bonitinho também. Vou lá no teu, mas o meu filho, eu não tenho como trazer meu filho para a evangelização todo sábado e botar ele para fazer a primeira comunhão e eu estou me desmentindo. Ou a gente é aquilo que a gente acredita, ou a gente vive bonitinho para a foto da sociedade. E aí, você sim é excluído. Você sim é visto como doido, chato, né? Ih, está esquisito. Agora estou conseguindo trazer meu marido. Imagina os amigos dele, né? Ele está falando assim, Ih, ferrou, o Marcelo está ferrado. E é, gente. A gente não vê, mas o caminho que a gente escolhe vai dizer com quem a gente vai andar. Então, a primeira série que meus filhos tiveram foi logo me acusando. Você escuta até hoje. Eu nem sabia que batismo traz imunidade. Se eu souber, achei que era lei, tipo... Os livros dele são fortes, né? Continua. Eles se encontram, né? Imagina. Porque o que acontece? Lembra aquela história? A gente vai se afinizando, né? Vai trazendo para perto da gente a mesma coisa. Você está fazendo prece, você faz o evangelho, você tem uma conduta moral na sua vida, você vai trazer para a sua vida, aproximar de você o quê? Mentores, espíritos de luz, auxílio para quando você desencarnar. Agora, você vive uma vida desregrada, enlouquecida. Ó, é sexo, drogas e rock and roll, né? Não precisa ser tanto, mas já tem uma conduta desvirtuada, né? Na vida. O que acontece? Com quem você vai encontrar lá do outro lado? Tudo bem, você pode fazer prece, eles vão te salvar, mas tem uma galera lá te esperando também, que participou da sua vida inteira, estava doida para você chegar lá para fazer a festa junto e dizer, pô, estava todo dia lá contigo. E você fala, oi? Mas, como assim? E a menina? É, e a menina que era linda, que eu falei no livro, ela tinha uma visão, a visão dele, quando ele virou assim, olhe com os olhos da alma, era outro espírito. Aquela imagem física não era a mesma. Eu não sei se eu já contei aqui uma vez, ou conversando com uma amiga minha muito perturbada, coitada. Eu era, estava bem no início, né? Aí eu assim, dei um livro para ela. Ainda bem que você tem muitas, né? Um monte. Porque aí elas não sabem de quem você está falando, né? Vamos terminar, eu também era. Eu estou me regenerando. Aí, eu levei para ela, toma, leve, já é horário. Dei para ela, você precisa, você precisa, tá bom. de noite, gente, fui dormir. Senhor, quando eu dormi, né? Estou lá de repente, eu me vejo correndo. Dois caras, esquisitíssimos, assim, deformados, nus, correndo atrás de mim. Um me pegou, me pegou pelo pescoço, falou assim, não se meta com ela. Ela é nossa. Você não se meta, você não sabe onde você está se metendo. Eu falei, ui? Aí, eu fui falar com o Luiz Mário, né? O Luiz Mário, o que você fez? Eu falei, eu saí correndo, nunca mais falei com ela. Que isso? Você tinha que ter trazido ela, porque seja eu, você não tem razão do que eu vi. Foi tenebroso. Então, assim, e realmente, ela tinha uma vida bem conflituosa. E aí, sexual. Estou falando na parte sexual mesmo. E se vocês vissem os caras, vocês sairiam correndo também. Eu não tinha o preparo do Luiz Mário para tentar trazer a galera para cá. Quando eu vi aquilo tudo, eu fiquei tão apavorada, fiquei em pânico naquela situação, porque eles estavam com muita raiva. E eu vi a ela correndo, e eles correndo atrás dela. E um me pegou e falou isso para mim. Olha só, você faz. Porque, gente, é parceria. Eles também querem continuar bebendo, fumando, cheirando, transando, e o que for. Vai querer continuar fazendo aquela vida ali. Porque eles não têm mais o corpo físico. Eles precisam da matéria para eles terem essa, essa, essa sensação. exatamente que eles estão viciados, né? Eles eram, eles são como nós. A gente fica vendo assim, mas eles são, lembra da aula de obsessão? Eles são como nós. Só que eles estão em desequilíbrio. E muitos de nós também estão, né? Aí a pessoa fica ali, toda cheirosinha, limpinha, linda, né? Aquela mulher linda, cheirosa, gata pra caramba. Vai, é depois. Vai do outro lado. O inconsciente profundo traz marcas dos compromissos do passado, gerando medo e insegurança, gerando distúrbios e uma conduta dúbia. Uma para a sociedade, outra interna, mental, viciosa, vulgar, promíscua. Que eu acho que cabe bem essa parte que ela falou da pedofilia, né? Que ninguém diz, a gente leva um susto quando a gente vê alguma reportagem que o cara, pô, o cara era pedófilo, o cara, os vizinhos falando, gente, era uma pessoa... O pedófilo, através de exame, é passado que tem uma criança. Eu não sei porque eu não... Não, deve ter. Deve ter porque a gente sabe que mexe, né? Fisicamente com a gente. A parte... Exatamente. Já vem com transtornos aí bem fortes. E aí, passagens mentais chulas, baixas, vexatórias, polulam no ser em devaneio, tornando-o cada vez mais inquieto e alucinado, criando fantasias impossíveis de praticar. Foi exatamente o que a gente estava falando. Então, a gente tem que ter cuidado muito cuidado com o que a gente vê, com o que a gente deseja. Não tem problema, não tem problema nenhum você desejar a pessoa que você ama, você querer estar com ela, vocês quererem estar juntos e fazer o que quiser. É o momento de vocês, é o momento de amor. Foi como eu falei, o André Luiz fala, o quarto tem um campo protetor. Porque vocês estão bem, é amor, é só amor. O problema é quando a troca é incessante, quando não tem sentimentos, não tem nada, não tem nada se ligando ali, se conectando. Eu vi uma menina falando, eu não sei se encaixa isso direito, se é bem assim, ela falando que toda vez que, era um videozinho no YouTube que eu estava vendo, ela falando que ela era espírita, na visão espírita, o que era o ato sexual? É que no ato sexual, o que ela leu, que era como se fosse um casamento, daqueles espíritos, eles se unem, porque de uma certa forma é, porque você se coloca, se conecta tão fortemente com a outra pessoa, vocês estão fazendo uma troca energética tão profunda, que é um ato muito sério, e a gente tem que ter essa noção na nossa vida. O sexo deve ser considerado como órgão proporcionador de alegria, mas também de funções específicas, que é o caso dos filhos, procriação. E não apenas como um prato apetitoso de gozos infundáveis. Não é o sexo que aturde o indivíduo, mas sua mente em desequilibrio e conduta depravada que o leva à loucura. Gosto da Joana, porque ela é assim, ó, pá, na cara, né? Não vem com aquela palavrinha bonita, é. Então, olha só, olha aí a sua atitude. Tudo quanto violenta a natureza em si mesma, transforma-se em desequilíbrio, afetando o ser humano de maneira significativa. Então, não adianta pensar que é só uma noite e nada mais. Vai ter a consequência. Sim, e tem aquela parte, e tem a parte também que a gente tem sempre que lembrar que a gente tem responsabilidade com o outro. A gente está trazendo, às vezes, para acontecer, promete-se coisas, fala, mãe, vou te ligar, você já criou uma expectativa, você não sabe o que é aquela pessoa, você não sabe que tipo de pensamento daquela pessoa, que carências ela tem. Você pode arrumar um problemaço. E aí ela desencarna, vira seu obsessor. É, tem casos de loucura mesmo. Tem muitos livros, Sexo e Vida, Sexo e Destino. Sexo e Destino, do André Luiz, é fantástico. Esse eu não li ainda, mas me disseram que é muito bom também. E o Sexo e Destino, a história, assim, nossa. E aí você vai vendo como é que vai ligando uma coisa a outra, como é que tudo se entrelaça. Não é exatamente como a Joana coloca, as coisas vão se entrelaçando, as consequências vão aparecendo. E aí é muito bom a gente ler esse livro. Fora a parte de uma coisa que você não tem a responsabilidade, aí acontece a engravida. Aí, o que acontece? Aborto. Aí você se compromete mais ainda. Se você não assume, você faz um aborto. E aí o aborto? O que acontece com o aborto? Quantas responsabilidades com aquele espírito? Quantas responsabilidades? Quantas necessidades futuras de reajustamento? Meu Deus, é muito problema. É muito problema. Se a gente não se ligar, se a gente não tiver noção dessas coisas, e aí a gente pode passar para os nossos filhos. Claro, de uma forma, eu acho sempre assim, eu vou passar para os meus filhos. Eles vão absorver aquilo que eles quiserem. quiserem, né? Lá na frente, eles vão viver as experiências que lhes couberem, que eles quiserem e criarem em torno deles. Mas eu vou saber que eu fiz a minha parte. Que é aquela história, porque às vezes você vai falar, as pessoas não querem ouvir, né? Te tiram como chata, te tiram como carola, chato, pentele, qualquer coisa. O que o outro vai fazer, o que o outro vai fazer, é problema dele. É problema dele. A gente traz o conhecimento quando a gente tem a oportunidade, porque o espiritismo é isso, você tem que levar ele, né? Você não pode guardar para si. Mas o outro vai usar se quiser. E aí não cabe a você, e tem a parte no evangelho que fala, né? Se você fez tudo pelos seus filhos, e mesmo assim eles descambaram lá no El, se deram mal, você tem a consciência de que você fez tudo o que podia. Isso é ótimo, porque a gente tem a consciência de que a gente traz ele sábado, todo sábado aqui, e eles ficam correndo por aqui, enlouquecendo, querendo cantar, porque o meu filho quer subir e cantar todo dia. Senhor. E aí a gente vem, saco, lá vai eu correr atrás dele. Mas é o nosso papel, é o que eu posso fazer por ele, né? E depois, a perna que vai levar é a dele. Mas um pouquinho a gente plantou. O sexo foi colocado a serviço da vida e não está a sua servidão. A gente troca esse papel. A gente troca esse papel. O ser humano, possuidor de inteligência e de consciência, dispõe de mecanismos superiores para o trânsito evolutivo, pela área da razão, utilizando-a para a vivência equilibrada das funções e de todos os órgãos. Quer dizer, a gente tem capacidade de passar, só que a gente gosta de uns negocinhos. E esses negocinhos é que ferram com a gente depois, que traz um monte de problema. Quando se descamba no rumo das dependências referidas, começa a desregração da personalidade, a instalação de transtornos depressivos, e aí vem um monte de problema profundo, de alienação da realidade até o momento infeliz do surto que empurra para o suicídio ou para o homicídio. A loucura se instalou completamente. E isso acontece. Isso é fato. A gente vê cada história horrorosa de amor aí, amor, né? De união, de coisas assim que são pesadas. O Deves... Não, voltei. Não pode voltar nada. Aí a gente entra nessa parte que ela coloca que é homossexualidade. Quando errante, que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa. O que guia na escolha são as provas por que haja de passar. Seu livro dos espíritos. Os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo. Visto que eles cumprem e progredirem em tudo, cada sexo, como cada posição social, lhes proporciona provações e deveres especiais e, com isso, em sejo de ganharem experiências. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Livro dos espíritos. Então, quer dizer, nós somos todos bissexuais, né? Assexuados. Vamos botar assim? Porque bissexuado a gente fica assim, vai favorável. Não, bissexual porque eu digo assim, em cada existência eu posso definir um jeito. Então, para a gente sair daquele lugar assim, eu sou normal, o outro não. Não. Todos somos normais, cada um vivendo a sua necessidade, os seus conflitos, as suas potências, cada um no seu momento. E aí, Joana? Ela quer falar lá, ali, de branco. Oi. Oi. Eu tenho quatro adolescentes em aula. Eu tenho todos no seu pé, eu tenho que ser feita. Meu senhor, eu me falo que, nas escolas, está muito comum as meninas ficando meninas, essas filhas... Está demais, é. 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 Isso tem a ver com bissexualidade, vai ser o risco, eu acho que, eu vou te falar... Vamos chegar um pouco mais à frente que aí a gente vai falar disso, porque eu sempre tive uma visão assim, não é preconceituosa, mas quando a gente lê Joana, a gente vê que a gente não pensava do jeito que a gente achava que pensava. E aí, eu conversei muito com a Cris sobre esse tema, porque para mim é difícil, até porque eu não tinha conhecimento, fui em busca disso, e aí, essa parte da bissexualidade que eu falei, porque eu perguntei para ela, então a gente é bissexual no sentido do espírito, não estou falando aqui, estou falando do espiritual, eu posso ter os dois sexos, quando me prover, os dois sexos que eu de cada hora, um. E aí, ela trouxe, eu acho que tem uma necessidade, a gente está vivendo um momento diferente, nós estamos tendo espíritos de ordem diferente, os pensamentos são outros, as possibilidades, as portas que estão abertas são outras. Então, eu vejo que essa coisa, essa situação de muito acontecer, muito, eu acho que tem a parte da descoberta, que hoje já não é mais como era na nossa época, é diferente, tem um amor que é diferente, ela vai falar aqui mais à frente sobre isso, deixa a gente chegar mais à frente e a gente volta a falar disso, porque eu saí do final da conversa com a Cris, eu pensei muito assim, gente, que maneiro, como a nossa mente é fechada, como a gente não entende o que é o homossexualismo, a gente não entende o que é, a gente julgou ele de uma certa forma, errada, porque normal é homem e mulher, quem disse? Porque é a maioria, mas por que? Aí, vamos indo à frente e aí a gente vai falando, eu fiquei encantada com as coisas que eu estudei e a forma como a Cris colocou as coisas para mim, eu acho que quando a gente começa a ver o mundo com mais amor e aceitar as pessoas numa forma de consciência, porque isso está acontecendo, eu falo isso para o meu marido a seguir, uma vez a gente falou lá, olha só, a gente tem dois meninos, um pode ser gay, e aí? Ele não tem problema nenhum. Elas ficam com meninos e meninas. Eu acho que também tem uma parte de conflito, ela está se procurando. Ela tem a parte... Nessa idade, eu acho que é difícil você dar uma resposta precisa, porque é uma idade de busca. É, de muito conflito, você ainda não sabe também. E como tem esses caminhos todos abertos... Exatamente. Como hoje se permite tudo? Não tem, não tem, não tem. Porque se permite tudo. Vou te dar um outro exemplo, você está falando disso, eu vou te dar um outro exemplo. Hoje você vê crianças pequenininhas, mas muito pequenininhas, com cabelo pintado, de batom, unha feita, dançando danças erotizadas, que você não vê no passado. Por quê? Porque hoje se permite tudo. E vivemos um momento de permissividade. É diferente. Por que nós viemos trazer esse tema? Qual o intuito? De orientação. porque vivemos nesse mundo onde tudo é permitido. E a gente vê esses exemplos nas mínimas coisas. É permitido hoje que um filho seu chegue aqui, sente e põe o pé em cima da cadeira. Ninguém vai chegar para ele e vai chamar a atenção dele? Tem que chamar. Mas as crianças não fazem isso e os pais não ficam quietos? Ficam. Porque é permitido. Quando é o assunto da bissexualidade que você perguntou, estamos num momento onde se permite tudo. Então, é difícil esse diagnóstico. Isso aí, um profissional é que vai ter que orientar a criança, o pai vai ter que levar lá para ver. E a partir de uma descoberta e de uma orientação, ver como isso vai ser tratado. Porque é difícil para a gente daqui falar para você é isso ou é aquilo. Porque cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada contexto é um contexto. Sim, com certeza. Mas eu acho que é a falta de valores morais. Com certeza. Vem essa parte dos valores morais. E você também, nessa fase na adolescência, você quer muito questionador. Você quer enfrentar, você quer agir como está todo mundo. Ah, fumar. Todo mundo fuma, então fumo também. Ah, bebe, bebe. Todo mundo bebe, bebo também. Então, eu quero experimentar o que está todo mundo experimentando, senão eu sou diferente, eu sou careta, eu sou prego, ninguém me chama para nada. E eu acho que o jovem tem muito isso. Se ele não tiver uma estrutura emocional, ele realmente cai nessa parte. E aí, por mais que seja nosso filho, é difícil a gente perceber e querer que ele viva isso. Isso acontece. A gente, mesmo numa casa, que você dá a mesma educação para todos, cada um vai receber ela de uma maneira. E as necessidades que vão vir também, que a gente não... que pode estar vindo de outras vidas, né? Tem a parte da ânimos e do ânimos que a gente vai chegar. Quem fala sobre isso também? São conflitos dentro de nós. É isso que eu ia falar. Pode ser conflito e pode também ser questionamento. Pode ser... É, não sei. É, uma amiga minha me falou que era mais nova. Eu acho que a gente não pode dizer que seja o caso já, que você está relatando que é uma coisa que acontece muito. Mas o que a gente estudou aqui, eu não sei se você já estava aqui quando a gente falou sobre isso, é o seguinte, que a gente encarna ora homem, ora mulher. Pode ser várias vezes como homem, várias vezes como mulher, dependendo da nossa necessidade de aprendizado e de evolução. O que nós estudamos aqui que pode acontecer é que você vem encarnando muitas vezes como homem e, de repente, naquela encarnação, você encarna como mulher. Você traz, embora um corpo físico feminino, você ainda traz dentro de você resquícios de muitas encarnações como homem, o que gera um conflito entre o que você é e o que você sente. Nós já estudamos isso. Isso é uma das coisas que a gente pode falar em relação a isso, que foi o que a Joana disse. Agora, em relação à quantidade, essa quantidade, aí, realmente, eu não tenho, não posso te dizer, não tenho embasamento nenhum. Mas eu vou perguntar para a Cris sobre isso e te digo. Ela tem mais conhecimento, essa parte da psicológica, eu falo para você. É, está bom. Ele é ótimo. Fala rapidinho, porque senão não vai dar tempo. É, exatamente. Ela fala isso. Tudo pode ter, mas o respeito, sem respeito. É, exatamente. Não interessa qual é o... Mas aí cabe ao adulto não deixar a criança ver, né? Meus filhos não veem mais novela, nem mais na ação, a gente não tem condição. Ah, baixaria. E o quê? Eu sou radical. Mas aí ele não se joga no chão e grita, não? Mas, Dani, o que eu falei é eu não faço, eu deixo ele gritar. Eu não posso fazer, eu não posso, assim, calar a boca dele, mas eu não vou fazer o que ele quer. Então, ele para, ele chega uma hora que ele para, entendeu? Mas eu também não levo ele para certos lugares, restaurante, lugares assim que eu sou de adulto eu não levo realmente, porque não tem problema, né? Nem para mim, porque eu também quero curtir, né? Deixa com a sua sogra. Por que que eu deixo? Eu deixo com a minha sogra que é uma fofa. É, exatamente. A gente tem que fazer com que ele caiba na sociedade. É, olha só, já está quase. Cabe aos indivíduos, eu já li esse? Meu Deus. Cabe aos indivíduos a vivência da ética moral, que é exatamente o que a gente estava falando, deixando-se inspirar pelo amor real e sublimando os sentimentos. Quando essa meta não é conseguida, o afeto e o respeito devem constituir recursos valiosos para a parceria, evitando-se a promiscuidade, o comportamento exótico e provocador, que caracteriza transtorno de emoção. Isso aqui que é o transtorno. Não é ser homossexual. Não é isso. O transtorno é quando você quer ofender agressividade contra a sociedade que, afinal, não é responsável pelos conflitos de cada cidadão. O comportamento exótico e provocador é o que está trazendo, mostrando que aquele indivíduo tem conflitos. Não é a opção sexual dele. Homossexualidade não tem natureza patológica. tantos anos foram falados que é uma coisa, é doença, acharam a cura. Gente, para a pessoa falar isso, que é achar a cura. Morre, morre e nasce de novo. Aí nasce mulher, esse indivíduo, aquele lá amigo. Podemos afirmar que se encontra geneticamente assinalando alguns neurônios, de forma que a produção de hormônios seja compatível com as heranças espirituais do passado. Sempre as grandes delineadoras do presente e do futuro e com as necessidades evolutivas, como a gente já havia falado. O espírito progride viajando através de ambas as polaridades, masculina e feminina, facultando o quê? A mudança de uma para a outra, por necessidade de progresso, as marcas, os famosos arquétipos que Jung fala tanto, da existência anterior fixa-se na Constituição atual, sem nenhum caráter de natureza kármica, punitiva ou por efeitos de necessidade de retificação de erros anteriormente praticados, vivenciando novas experiências e eliminativas. Nós vamos viver de acordo com o que a gente precisar. Eu preciso ser homem, não é, Assa? Sim, por quê? Para quê? Para eu trabalhar as potências, a gente vai falar agora. Seja qual for a causa anterior que responde pela atual conduta homossexual, seja o que for, por esse conteúdo, ânima, que se encontra no ser masculino, assim como ânimos, que faz parte da Constituição feminina, adquirindo prevalecência e impondo a necessidade de atendimento, a conduta moral, sempre a conduta moral do espírito, irá delinear a existência harmônica ou conflitiva. Quer dizer, eu posso ser homossexual e ter uma existência completamente harmônica. o que diz que eu não vou ter, que é o mesmo caso do heterossexual, são os meus valores morais. É a forma como eu vou viver. Então, ser homossexual não é promíscuo? Promíscuo é a sua mente que está em desalinho e escolhe coisas erradas. Senão, eu vou dizer que o outro não faz a maioria. Não, não, isso é preconceito. Insatisfeita, não pela qual transitará. Eu vou ter que... A ânima é a energia feminina no inconsciente masculino. Ela é para... Então, no inconsciente masculino tem a ânima, que é a energia feminina. Nisso, por que o homem tem a ânima? Para que ele desenvolva o sentimento, o valor das pessoas, o sentimento, o valor das pessoas, ser menos egoísta e mais preocupado com o todo. Emoções femininas naquela mente, no inconsciente. Ânimos, energia masculina no inconsciente feminino. Desenvolver o intelectual, a objetividade e o poder da decisão. Quer dizer, nós temos no nosso inconsciente uma energia, eu, mulher, masculina. O homem tem a feminina. Isso são estudos de Jung, profundos, para a gente entender os conflitos, muitas vezes, que a gente... Quando há um conflito entre a ânima, entre esse inconsciente com o meu consciente, aí é o problema. O fato de alguém amar ao trem do mesmo sexo não significa distúrbio ou desequilíbrio da personalidade. Ouviram? Eu falei isso mil vezes para mim, você está vendo? Isso é muito lindo a gente ler, porque vai tirando a gente de um monte de ignorância. Mais uma opção que merece respeito, podendo ser considerada como uma certa predisposição fisiológica. Pode se considerar como uma necessidade sexual diferente, com objetivos experimentais no processo de evolução. Se a gente está vendo um monte de coisa acontecer nova, tem uma sociedade completamente diferente se desenhando para a gente. É a evolução do ser, a gente não sabe. Então, vamos caminhar. Pode ser. E aí vem aqui, a homossexualidade só será um conflito se não souber usar a energia que está no inconsciente, o ânima e o ânimos. Quando a gente se deixa dominar por eles, e aí isso pode ser tanto num homossexual como num heterossexual. Quando eu me deixo dominar pela minha energia masculina, quando eu deixo os meus conflitos e aí eu me torno uma pessoa revoltada, com raiva, o homossexual é aquele homossexual que a gente vê com raiva da sociedade, que ofende, que está sempre em posição de ira, sempre insatisfeito. E isso acontece com o heterossexual também. É quando você não sabe trabalhar essa potência que você tem dentro de você. O ser humano, possuidor de inteligência e de consciência, dispõe de mecanismos superiores para o trânsito. Acho que eu já tinha posto isso, não? Para o trânsito evolutivo. Aí, para a gente fechar, olha, vai ter até tempo para a gente falar. A vida é rica de objetivos elevados, cabendo ao self estruturar-se de forma que a sombra escura ceda passo à claridade das finalidades existenciais. O amor será sempre o definidor dos rumos em favor do ser humano em toda e qualquer situação. Então, quando a gente começa, ela colocou aqui, tudo o que ela falou de transtornos sexuais, todo o conhecimento que ela trouxe para a gente são coisas que a gente vê no nosso dia a dia. Tudo o que ela colocou, ela está mostrando um caminho que a gente deve seguir para que a gente tenha uma vida mais plena, com menos problemas, para que a gente consiga enxergar esses conflitos, porque a gente está falando isso aqui, como a Dani colocou muito bem no início, a gente vê isso tudo e a gente pensa sempre no outro. Ah, porque ela é fora, o pedófilo, o outro, mas a gente não percebe que nós temos posturas também erróneas dentro de nós. E essas posturas que já vêm de toda essa cultura, de todas essas existências que nós viemos, onde éramos podados, onde passamos por violência, onde curtimos também esse erotismo ou o que pode ser nessa mesma vida. para que a gente comece a perceber, se observar, porque a Joana nunca fala para o outro. Nunca. Ela sempre coloca tudo para nós. O livro Encontro com a Paz e a Saúde é para você. É seu. Não, você não está lendo para dar conselho, você pode até fazer isso, mas é para a sua reforma. É para que a gente comece a sair desse lugar de vítima. Para a gente assumir consciente todas as relações que a gente tiver na nossa vida. Olhar para o nosso irmão. Não importa a opção, as escolhas dele, se ele também se descamba para esse lado do erotismo, se ele está em desequilíbrio, são escolhas dele, necessidades daquele espírito. Ele vai também fazer a trajetória dele. Nós estamos fazendo a nossa. Então, a saúde tem muito a ver com a aceitação. Você entender, compreender e aceitar e aí sim mudar. Porque quando você aceita porque você tem os maus pensamentos, que você se liga, você gosta de uns filminhos, você vê umas coisinhas, você gosta de umas... Você está fazendo... Você está se aceitando e isso não é errado. Foi como a Danico falou naquela hora. A culpa não leva a gente a lugar nenhum, porque não adianta eu ouvir isso tudo e falar assim, meu Deus, eu faço isso tudo, ferrou. Não, não é. A gente vai se iluminar. A Cris colocou isso no Congresso. A gente vai se iluminar e a iluminação ela vai vindo da limpeza desses processos que a gente traz de muitas existências. E para que a gente faça isso é só através do autoconhecimento. E o autoconhecimento nada mais é do que a gente ver todas essas coisas que a gente tem dentro de nós e ir transformando aquilo que não nos faz bem. Não, não... Ah, que ofende o outro, que a Joana falou que isso é feio. Não, não, não. Ela está falando que todas essas coisas vão causar desequilíbrio em nós. E, pô, a gente não quer isso. A gente quer viver plenamente em paz, né? Saúde, com amor. Eu acho que é por aí. Não sei se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem falar alguma coisa. Está todo mundo assim, quieto. Porque é um tema, né? É complexo, né? Muita coisa, muita coisa. Tem muitos livros. Homossexualidade tem vários livros. esse Vida e Sexo fala sobre homossexualidade. Tem o Triunfo Pessoal da Joana. Esse livro mesmo, esse livro, a Joana, ela fala tudo. Você vai procurar outros para que você tenha mais embasamento e você fique mais seguro, né? E até entenda de uma forma melhor, porque ela tem, às vezes, um linguajar difícil. Mas não falta livro para que a gente possa nos tornar conscientes. E, ou seja, está cheio de curso para isso. Não é, Dani? Um monte de curso para isso. Então, vamos finalizar agora. Se alguém quiser fazer alguma pergunta. Não? Está bom? De homossexualidade, de sexo, tal? Bom, né? Agora só, Dani, na semana que vem. Sexo e vida e paz. Não é isso? Deixa só ela falar aí. Transexual. Vou falar o que eu estou pensando, tá? Conforme com o que eu estudei. eu acho que o ideal é ela continuar, porque vai ter conflitos aí. Dizem que, eu já vi umas coisas falando que essas pessoas que tiram, que fazem essa transformação, passam por conflitos depois, assim, dificílimos, porque a falta daquele órgão é muito forte. Exatamente o que eu ia falar. Olha só, nós somos espíritos, né? Está no perispírito. Então, é igual que tem, exatamente do órgão, que você tira e a pessoa ainda sente o braço, ainda sente. Então, eu acho que deve ser bem... Se você encarnou, se você encarnou nesse corpo feminino, é porque você tinha necessidade evolutiva de ter uma experiência num corpo feminino. O que a gente estudou, aquilo que eu falei para ela, às vezes, a gente vem tanto como homem que a gente, mesmo no corpo feminino, a gente ainda tem aquela, como se fosse uma memória, uma lembrança do que a gente vivenciou muito tempo. Isso gera o conflito e a necessidade que o indivíduo tem de querer se livrar do conflito, de querer sair daquela situação que o incomoda, que é a sensação de ter um corpo de mulher, mas com pensamentos como se fosse um homem, com sensações, com pensamentos, com ideias, como se fosse um homem. Então, para ele se livrar desse conflito, o indivíduo, ele opta pela cirurgia. Quer dizer, no caso, eu estou falando da minha opinião também, no caso, para mim, se a pessoa já tem um esclarecimento como esse que nós estamos tendo, ela vai buscar se adequar a essa encarnação que ela está. se fosse o meu caso, se eu vivenciasse esse problema hoje com o conhecimento que eu tenho, eu ia procurar me ajustar, procurar entender qual é o processo, o que desperta esse gatilho em mim, por quê, como, o que eu faço para mudar isso, que seria o caminho para eu solucionar o conflito, esse conflito que eu teria. Vai virar mais o resultado. É. Pode falar. A observação que eu tinha é que o corpo físico foi do nosso mesmo ao nosso mesmo e do nosso mesmo na transformação. E o corpo mental é um processo que ele está na relação com o corpo físico e o corpo mental nesse processo de evolução entre o nosso mesmo e a cobertagem é que era esse corpo físico. Era essa vida e a adolescência quando vem a cobertagem e o corpo físico que ele sobe e o corpo físico era essa. Então, o corpo mental ele fica feito na vida. Ele é exocentado. É, ele é sexuado. Esse é o ponto. Sim. É esse o ponto que eu sou forte para a mulher. É. Nós vimos na aula passada, até a nossa estrutura é diferente. A estrutura dentro do cérebro do homem e da mulher ela é diferente. Nós vimos isso na aula passada. a liberação de hormônios, todo esse processo. Então, são duas situações diferenciadas. Existem hormônios que são liberados tanto para o homem quanto para a mulher, mas a nossa estrutura é diferente dentro do cérebro. Bom, agora a gente tem que fazer a nossa prece porque está na hora da palestra. Alguém quer fazer a prece? Então, vamos fazer aqui para estar bem em cima. Deus, Pai querido, querida irmã Joana, espíritos bondosos que nos orientam e sustentam, agradecemos pela tarde de hoje, pelos conhecimentos, pelo amparo. Fica conosco durante todo esse dia. Graças a Deus. Obrigado.